A Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães aprovou o projeto de lei 056-2021 que reajusta a tarifa de água em 25% em todas as faixas de cobrança, desde a social até a pública. Oito vereadores votaram favoráveis e três se posicionaram contrários. Foram eles os vereadores Dudu Neves, do PSDB, Joair Siqueira, do PSB e Jonas Galdério, do DEM. No aumento da energia elétrica, essa casa do povo não pode fazer nada pelo povo. No aumento do gás de cozinha, essa casa não pode fazer nada. Combustível, menos ainda. Porém, na tarifa da água, do bem mais precioso, essa casa do povo pode voltar pelo povo. E sem esclarecimento, para a população especificamente, vai doer no bolso cerca de 25%. Não vou colocar na linha digital um reajuste sem esclarecimento por parte do executivo e a população não terá o meu aval, o meu voto nessa matéria. A sessão foi tumultuada, marcada por acusações dos vereadores da base de que o SAA estaria numa situação crítica hoje por uso político da autarquia em outras gestões. SAA vive só de política, é tempo de campanha, está cheio de cabine de emprego. Até a justiça, neste momento, poderia ter dado uma atençãozinha maior para isso, porque até dívida de partido foi parada com dinheiro do SAA. Uma emenda modificativa foi apresentada pelos vereadores Bozó e Fabiana, do PTB. Ela determinou que o reajuste passe a vigorar apenas em janeiro de 2022 na cidade. O projeto de lei permaneceu na casa por um mês e meio antes de ser apreciado. Os vereadores chegaram a dizer que o reajuste era alto e que tentariam reduzir o índice junto ao executivo. Mas nada mudou. O aumento da tarifa renderá um incremento de aproximadamente R$ 88 mil ao SAA por mês. Atualmente, a autarquia opera no vermelho, arrecada cerca de R$ 374 mil mensalmente e gasta R$ 405 mil. Os vereadores que votaram favoráveis ao aumento afirmam que a medida pode aliviar o problema. Pegamos o município dessa forma, temos parcelamento, temos dívida anterior, não quero saber quem fez, temos que arrumar a casa em ordem. Infelizmente, vai ver no meu bolso que também sou contribuinte. Cheguei à conclusão que o SAAI realmente está defasado. E acredito, se nós não resolvermos hoje essa situação, tentar resolver pelo menos, o SAAI logo logo será privatizado. O cloro hoje, só hoje o cloro subiu 43,75%. Se o fato de aliviar subiu 222,75%. Então fica complicado. O diretor do SAAI, Anderson Murtinho, acompanhou a sessão e falou das expectativas com reajuste da tarifa. Essa aprovação tende a dar um maior equilíbrio nas contas do SAAI para 2022. Isso aí vai até nos permitir que a gente já possa recomeçar a pensar 2022, já com pequenos projetos de investimento. TV Chapada, canal 7, a TV da nossa cidade.